Eu passei o Réveillon no Maracaíbe, aí tava perto de mim o pessoal que eu não sabia quem era, mas parecia jogador de futebol. Aí me informaram que era o Rodrigo. Caraca, em primeira mão, hein? O baixinho. O baixinho, o Rodrigo do Real Madrid. Isso, segurança desse tamanho, todo mundo olhando o cara feio pra mim. Aí me contaram que eu dei a notícia que ele teve um filho que não quis registrar. Ah, meu Deus, cara. Só que o Léo Dias ficava assim, ó, não? Não, tem gente pra fazer isso pra mim. Ah, garoto, ó. Tem 40 pessoas trabalhando pra mim. Você é um craque. Agora, uma coisa jamais vista na televisão brasileira, jamais vista na internet, Léo Dias, o craque do futebol. Vamos bater a embaixadinha, Léo Dias. Com a direita, então vamos lá. Vamos lá, Léo Dias anda em embaixadinha. Ó, rapidinho, assim, ó, facinho, ó. É fácil, ó. É, não, você põe os dois e você cai, pô. Eu tô com três, três, três. Três. Três, ó, assim, ó, junto. Vai, eu vou jogar. Eu vou jogar, vai, vai. Léo, meu, meu, vamos ficar com a mão no telefone que é melhor.